Estamos de volta com o canal receita do dia. Hoje teremos uma receita de pão caseiro. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para ajudar nosso canal a crescer e poder trazer mais receitas. Anote os ingredientes para fazer pão caseiro de massa mole e fofinho. Meio quilo de farinha de trigo, 500 gramas. Uma colher de chá de sal. Um envelope de fermento biológico seco, aproximadamente 10 gramas. Uma colher de sopa de açúcar. Um quarto de xícara de água morna, 60 ml. Um copo americano de leite integral morno, 200 ml. Duas colheres de sopa de manteiga derretida. Comece por misturar a farinha e o sal numa tigela grande. Prefira peneirar a farinha para conseguir um pão mais leve e fofinho. Se puder, use farinha de trigo tipo 1, ela é mais indicada para preparo de pão que a farinha comum. A parte dissolva o fermento e o açúcar na água morna. Deixe por 1 a 2 minutos ou até se formar uma espuminha, isso significa que o fermento está pronto a usar. Abra um buraquinho no centro da farinha que está na tigela e coloque aí a água com o fermento e o açúcar. Coloque também o leite e a manteiga e comece misturando com as mãos do centro para fora, até que a massa comece a ficar consistente. Amasse bem por 1 a 2 minutos até a massa desgrudar das suas mãos, poderá ser necessário colocar mais farinha. Depois modele em forma de bola, cubra com um pano e reserve até dobrar de volume, isso demorará cerca de uma hora. Após esse tempo, continue preparando seu pão caseiro fofinho. Pegue a massa, amasse um pouco para retirar o ar, e modele em forma de rolinho. Coloque numa forma untada e enfarinhada e deixe repousar por mais 30 minutos a 1 hora, para que cresça mais um pouco. Nesse momento pré-aqueça o forno nos 180 graus Celsius. Pincelar o pão com manteiga é um passo opcional, no entanto isso deixará o pão mais brilhoso. Asse seu pão caseiro fácil e fofinho no forno médio-alto, 180 a 200 graus Celsius, por 45 minutos ou até crescer e ficar douradinho. Retire, deixe esfriar e está pronto. Desfrute desta receita de pão feito por você próprio e diga nos comentários o que você achou. Bom apetite! Experimente e diga nos comentários o que você achou. Se você gostou da receita não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal. Que pena, mas chegamos ao final de mais uma receita. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho